O Clube Esportivo Nacional e o Baniv prolongaram esta manhã uma parceria de sucesso que tem juntado duas instituições de referência na região e a nível nacional nos últimos anos. Conjuntura é diferente, mesmo assim mantém-se a parceria nas condições possíveis, mas que permitem a duas instituições de referência manterem-se juntas numa parceria que assumem é benéfica para ambos os lados. Presidente, não sei sequer com algumas palavras, mas da nossa parte acho que é agradecer novamente a confiança que o Clube Nacional demonstrou, o Baniv como parceiro, que já tem vários anos, de certeza queremos que este casamento continue a funcionar, também por muitos mais anos, com sucessos mútuos. É natural que o Nacional foi sensível à atual realidade, à atual conjuntura e aceitando negociar este raciocínculo mais um ano em posições diferentes do passado, mas esperemos que no futuro se consiga voltar a repor aquilo que nós tivemos no passado e que tem dado frutos tanto para o Nacional como para o ano. Por isso, os nossos agradecimentos, e espero que seja uma época de sucesso, que é aquilo que tanto o Nacional como o Baniv esperam disto a propósito. Obrigado, Presidente. Duas palavras. Em primeiro lugar, congratular-me por esta inovação deste contrato de sponsorização entre marcas. projetos, penso que, independentemente dos ajustamentos que se possam fazer em função das épocas em que vivemos, é muito importante que as marcas de sucesso deem um sinal diferente nestes momentos. A solidez dos seus projetos também se marca porque, nestes particulares momentos, é a solidez dos projetos que lhes fazem acreditar o slogan bem conhecido do Banif, e não recuar naquilo que são princípios fundamentais da firmação das marcas. A associação do Banif ao desporto, neste caso do futebol profissional e ao futebol em geral, através da marca nacional da Madeira, tem-se contado por um crescimento muito, digamos, e isso é um dado que não nos podemos esquecer, independentemente dos momentos financeiros que vivemos. Às vezes, é um passo atrás, é a preparação para dois passos à frente, e é nesse sentido que esta assinatura renova essa crença, esse acreditar nas nossas duas marcas, e, naturalmente, que acredito que quer o Nacional, quer o Banif vão passar por esta fase e sair dela ainda mais fortes. Apareceria hoje renovada a trabalhidade de uma temporada, no entanto, é a intenção vincada das duas instituições prolongá-la por muito mais anos.